Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos os amigos no canal, estamos fazendo mais um vídeo para vocês, hoje a gente tem que fazer 98.50 ou o nosso top de 74.00, beleza pessoal, depois está fazendo isso, pode fazer um padrão, tudo bem? Vamos lá primeiro, vamos ver isso aqui embaixo, olha 5 mikroOS, olha sempre tudo bem. Aproveitando esse padrinho Também fazendo mais uma coisa Vamos fazer um padrinho Cobrou Veio que ele tem um pouco mais do que o padrinho Aproveitando o padrinho Aproveitando o padrinho Aproveitando o padrinho Aproveitando o padrinho Show Um vídeo foi esse ai pessoal É... Graças a Deus eu tive mais uma... Um dia né A verdade ficou batendo com as duas netas Deixa eu ver A big data ali Deixa eu ver... Aperto F5 aqui Aperto F5 aqui O que é o padrinho Aperto F5 aqui Aperto F5 aqui E as duas netas Baitras pra sintonia Se isso sai e sai dei Baitras pra sintonia muito obrigado tá e esquece de se inscrever no canal não beleza no próximo vídeo pessoal valeu